Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Tamara, sejam bem-vindos ao meu canal. Gente, hoje é segunda-feira aqui e como eu tinha falado pra vocês no vídeo anterior, que a gente ia tentar fazer uma coisa nova essa semana, né, começar de hoje, acordar seis horas da manhã e ir pra academia e depois sair pra trabalhar meio-dia, gente. Agora é duas horas da tarde, a gente não fez nada disso, nada. Sabe o que é nada, gente? Por quê? Ontem a gente foi dormir duas, quase três horas da manhã, porque a gente tava trabalhando, né? Trabalhamos até tarde, aí acabamos dormindo tarde e aí desandou tudo, gente. Esse calor aqui deixa a gente tão cansado e a gente acordou... Eu acordei, era onze horas, gente, onze horas da manhã. O Daniel acordou tarde também, o Daniel tava um pouco mal, ele tava passando mal. Eu acho que é por causa do calor, não sei. Aí ele foi lá numa cliente nossa, resolveu um negócio e depois que ele voltar, eu vou pra academia e ele não vai porque ele tá passando mal. Gente, o sol tá ardendo. Vamos ver, né, gente? Ai, gente, nossa, acabou com... Dá até um desânimo, sabe? Vai fazer o quê? Não pode desistir, né? Não pode ficar parado, esperando as coisas se resolverem sozinha, né? Então é isso aí, gente. Já fiz comida aqui, a comida tá pronta, mas a gente não almoçou ainda porque... A gente acabou de tomar café, né? Tomou um café tarde. Fiz arroz, feijão, bisteca e o Daniel tá passando mal. Ele falou assim que ele não aguenta nem... Ele não aguenta nem olhar pra cara da bisteca. Ele falou que dá vontade de vomitar só de ver a bisteca. Mas coitado. Aí ele foi ali em cima, ele falou que nem... Nem consegue ir pra academia. Ele foi lá resolver um negócio de trabalho. E vamos ver se ele melhora pra gente trabalhar à noite, né? Gente, eu vou gravar pra vocês um pouco da minha rotina, tá? O que eu fizer hoje. Aí eu vou mostrando pra vocês, tá? Vai ser a rotina do dia a dia mesmo. Não vai ter nada diferente. A gente vai trabalhar, a gente vai fazer produção, né? Ah, então a produção de hoje, de vender hoje, já tá pronta. Tá aqui na geladeira. Eu vou mostrar pra vocês. E... Talvez a gente faz produção hoje ainda. Não sei. Porque a gente vai trabalhar à noite. Não sei se vai dar pra passar no mercado pra comprar as coisas. Talvez só amanhã. Eu não sei. Mas também eu mostro pra vocês, tá? E eu tô tomando coragem pra ir pra academia, gente. Faz, deixa eu ver... Seis dias que eu falto na academia. E o corpo, você sabe, né? Como que o corpo tá. Com vontade de não ir. Mas eu vou... Se eu for hoje, eu vou fazer só cardio. Eu não vou treinar pesado, não. Só vou fazer cardio. Uma esteirinha, bicicleta. Porque eu tenho que mudar meu treino, né? O treino que eu fazia já acabou. Aí eu tenho que falar pro professor fazer um treino novo. Então vai ficar pronto talvez só amanhã o treino, né? Que eles não fazem na hora. Então hoje eu só vou pra, né? Pra acelerar um pouquinho o coração, né? Fazer um cardiozinho. E falar pro meu corpo. Volta a treinar. Mostrar pra ele que eu quero voltar, né, gente? Porque a gente para um dia, dois dias. O corpo já desacostuma. Imagina uma semana. Não é fácil, né? E a gente precisa voltar. Não pode parar. Porque saúde, né? É saúde, né, gente? Se a gente parar e começam a aparecer os problemas, né? Então, não pode parar. Então bora lá. Eu tô aqui de boa em casa. Eu tô aqui perdida. Eu não sei o que eu faço. Porque eu já fiz comida. A produção já tá feita pra ir trabalhar. A gente não foi trabalhar por causa do sol. Vou mostrar pra vocês como que tá quente aqui, gente. Tá um mormaço. Deixa eu mostrar a primeira produção que eu fiz. Ó, tá tudo aqui. O Daniel saiu com algumas caixinhas, né? Que ele vai passar numa cliente nossa também. E ontem a gente fez 20 caixinhas. Tá tudo aí. Prontinho. Fechadinha, né? Já lacradinha. Agora eu vou mostrar o sol pra vocês, gente. Olha isso. Olha que sol quente. Apesar que tá um ventinho aqui, ó. Minha plantinha tá balançando. Mas tá muito quente. Olha só. Ardido, né? Aí eu até falei pro Daniel. Amor, é melhor você não sair nesse sol. Porque assim... Ele falou assim, não, eu vou postar no WhatsApp. Se meus clientes pedirem, eu vou entregar, né? E aí ele postou, só que... Só pediu uma cliente minha. E ainda ela pediu fiado. Aí eu falei que fiado não vendo. Então não... Ela pediu uma caixinha só. Não compensa a gente sair de casa pra ir no outro bairro, gastar gasolina e ainda chegar lá vender uma caixinha e ainda fiado, né? Eu falei pra ela, infelizmente não dá, porque eu já vendi muito fiado, gente. Muito mesmo. Muito mesmo. E o fiado é assim. É assim que funciona. Eu não vendia fiado, né? E aí eu... Quando eu saí lá de São Paulo, vim... Comecei a trabalhar pra cá. E aí eu comecei a vender fiado. Porque o pessoal começou a me pedir, né? Aí eu vendia, né? Pra pagar o pagamento. Então não vale. Só que aí o pessoal saía do emprego e sumia. Até aquelas pessoas honestas que pagavam certinho, eles somem. Ou dá uma desculpa e depois não responde o WhatsApp, sabe, gente? E aí a gente tomou muito golpe. Muito golpe. Porque a gente contava com aquele dinheiro, né? Pra pagar nossas contas. E aí eu falei assim, amor, infelizmente a gente vai ter que dar um basta nisso. Até pra todo mundo. Até pras pessoas pagarem certinho. Pessoas que fazem uma conta grande, que chega no quinto dia útil, ela tá lá com dinheiro. Porque já aconteceu isso, gente. Da pessoa pagar certinho. E aí acontecer de, de repente, uma pessoa sair do emprego ou ficar de atestado. E aí parar de responder o Daniel e não pagar o que deve, sabe? E aí eu falei assim, então, infelizmente, a gente vai ter que fazer pra todo mundo isso. Dar uma pausa nisso. Porque quem acaba se ferrando é a gente, né? Porque a gente tem que comprar o material, a gente tem que pagar as contas. E o material a gente compra todo dia. A gente não compra fiado. Não tem como comprar fiado o material. E mesmo se tivesse, eu não ia querer. Eu gosto de comprar as coisas à vista. Aí eu peguei e falei pra ele. Eu falei assim, não dá. A gente tem que tomar coragem, dar um basta nisso. Ah, mas vou perder cliente. Vai perder cliente. Mas fazer o quê? Não tem o que fazer. É melhor você perder o cliente do que você vender e não receber, né? Infelizmente, gente. Porque doce não é um alimento que você precisa. É um luxo, né? É um luxo. Mesmo assim, gente, as pessoas são estranhas. Aí eu falei pra ele. Falei assim, melhor não, né? Porque senão... A gente já tomou bastante golpe. Aí eu falei pra ele. Falei assim, amor. A gente tá se lascando por causa disso. Então a gente vai fazer o quê? Vai perder cliente. Vai. Mas fazer o quê? Não basta, né? E aí a gente fez isso. E essa é a minha cliente. Eu já tinha postado no WhatsApp, né? Que eu não tô mais vendendo fiado. Mas faz tempo, gente, que eu não tô mais vendendo fiado. Postei no WhatsApp. Ah, e também tem gente assim que compra. Aí tipo assim, ah, eu pago dia 20. Chega dia 20, a pessoa não responde o WhatsApp. A pessoa some. Aí dá 21, 22, 23, 24. Aí lá no dia 25 a pessoa responde, ah, eu posso te dar dia 30? Ou no quinto dia útil? Gente, isso não é honesto, né? Isso não é honesto. Aí a gente vai falar o quê? Vai brigar? Não vai. E fala assim, ah, pode, né? Fazer o quê? E as nossas contas aqui, atrasando. Aí chega no dia de pagar, a pessoa não tem que ficar cobrando, sabe? Aí eu falei, ah, dor de cabeça. Eu também parei de trabalhar por causa disso. Aí eu falei, ah, não dá. E aí, gente, só um desabafo aqui. As pessoas não têm responsabilidade. Não respeitam o seu trabalho, sabe? Então, se acontece isso, a gente vai falar não pra todo mundo. E só vai comprar com a gente quem realmente gosta do nosso doce e quiser comprar à vista. E também, gente, a gente aceita cartão. A gente aceita cartão, a gente passa no crédito, deve, se a pessoa comprar bastante e quiser parcelar, a gente parcela também. Então, tem essa facilidade, né? Hoje em dia todo mundo tem cartão, né? Mas é isso aí. Então, aí, voltando ao assunto, aí, esses dias também, aconteceu a mesma coisa. Eu postei no WhatsApp, porque eu não tô saindo mais pra vender, né? Só o Daniel. postei no WhatsApp, aí, algumas pessoas mandaram mensagem pedindo fiado. Aí, eu falei assim, pedindo, né? Pedindo. Aí, eu falei assim, então, eu não sou eu que tô vendendo, é meu esposo, mas eu passo pra ele entregar, tá? Aí, eu peguei e nem falei que eu não tô vendendo fiado. Falei assim, vai ser no cartão ou no dinheiro? Ou no Pix? Aí, a pessoa falou assim, ah, então deixa. Por quê? Porque era fiado, né? Aí, eu falei, tudo bem? Tudo bem. Aí, agora, eu nem tô mais falando desse jeito. Eu falei assim, ó, não tô vendendo mais fiado, não. Não tô mais vendendo mais fiado. Aí, eu pensei, ah, então deixa. Gente, complicado, né? Então, gente, a gente tá testando novas maneiras de trabalho e aí, tamo testando, né? A gente tá com a nossa loja aberta no iFood e nós temos duas lojas no iFood aberta, tá ali aberta. Só que, como a gente tem pouco produto, não tá saindo pedido. E, tipo assim, a gente tem que investir na loja, né? E pra investir na loja, tem que ter dinheiro, né, gente? Porque a gente vende comida, né? Alimento. E alimento, você tem que, você não pode comprar, tipo assim, tipo o mês passado. Você compra o mês passado e deixa pra esse mês. Não, você tem que comprar fresquinho, né? Que nem a gente vende a kisoba, tem que ter legumes, tem que ter verdura. Então, tem que ser fresco, né? E aí, como a gente não tá focando muito nisso, então a gente não tá tendo dinheiro pra isso. E aí, o que a gente tá querendo é vender a kisoba. Ou, vender no iFood. Só que, como não tá saindo pedido, então tá entrando dinheiro. Então, a gente não tá comprando material pra vender no iFood. A gente tem uma cafeteria no iFood, a gente vende bastante coisa. Só que a gente não tá abrindo, a gente tá abrindo só 11 horas da manhã, que é a hora do almoço, né? Que a gente vende... Olha o que a gente tem na nossa loja. E a kisoba, caldo, e tem uns doces também, né? Tem... Acho que tem bolo e tem brigadeiro. E tem outra coisa lá, que eu esqueci. E aí, gente, tá mó calor, né? Aí você pensa... Eu penso assim, meu, não vai sair pedido, né? Mó calor, mas é o que eu consigo fazer, né? Agora, o que eu consigo deixar na loja. E aí, esses dias tava mó calor. Tava de noite aqui, a gente tava torrando, eu e o Daniel. A loja tava aberta, a gente tava trabalhando aqui no computador, fazendo outras coisas, né? E aí, saiu um pedido. Eu falei, nossa, que estranho. Tipo, quase 10 horas da noite, saiu um pedido. Quando eu fui ver o pedido, gente, era um caldo de mandioca. E eu tinha esquecido de falar pro Daniel tirar, porque acabou a mandioca. Gente, tava um calor, tava até suando, tava... Eu tava... escorrendo de... de suor. Eu falei, meu, quem que pede um caldo nesse calor? Mas tava lá na loja, porque a gente esqueceu de tirar, né? Então, é assim, é... Yakisoba sai no calor, caldo sai no calor, só que sai pouco, né? Sai pouco mesmo. E o que a gente quer investir mesmo é na cafeteria, que na cafeteria a gente tem vitamina, né? Que tem suco gelado. Nesse calor vende, né, gente? De manhã. Tem misto quente, tem bauru, tem pão de queijo, tem pão de queijo recheado. O que a gente tem na nossa loja, né? Que a gente não... Não tá vendendo porque a gente não tem o material. O que mais que a gente vende? Omelete, omelete recheada, tem omelete com catupiry, com queijo, ovo mexido. É... A gente tava querendo colocar uns... umas coisas novas. É... Café americano, né? Com panqueca, bacon, ovo, sabe? O Daniel teve essa ideia, mas até... Até agora a gente não conseguiu colocar em prática. A gente vende também pão com mortadela ouro, sabe? Aquela mortadela defumada mesmo? E ela é selada no... Na frigideira com bastante queijo. Então é um sanduíche bem gorduroso. E é uma delícia, gente. Só que é bem gorduroso, né? E a gente vende, vende misto quente, já falei, vende bauru, é... Que mais que tem? Tapioca, tapioca de massa caseira, tapioca de franca atupiry, tapioca de dois queijos, tapioca de... Só com queijo, né? Tapioca de presunto e queijo, tapioca com manteiga, pão na chapa, aí bastante coisa que a gente tem, bastante. E aí, quando a gente tava trabalhando na cafeteria, tava saindo bastante pedido de manhã. Só que olha o que acontecia. A gente tava trabalhando de noite, a gente chegava tipo umas duas horas da manhã, e aí a gente ia comer ainda. A gente ia dormir três, três e meia, né? Ia comer e tomar banho ainda. E aí, a nossa loja abria seis horas. E aí, gente, Daniel acordava, deixava o... Abrir a loja do iFood, né? Só que a gente ficava tão cansado que a gente acabava dormindo. Às vezes, Daniel voltava pra cama e eu nem levantava, gente. Eu sou uma pedra. Às vezes, ele ficava aqui no sofá e ela acabava dormindo. Gente, o pedido saía, ia mó alto o barulho. A gente não conseguia acordar. Por quê? Porque a gente ia dormir tarde por causa do trabalho, né? E tinha os clientes que pediam já pelo WhatsApp por causa desse motivo, né? Porque a gente falava com os clientes, ó, a gente trabalha à noite e... Às vezes a gente não ouve o... A gente não consegue acordar, né? Por causa do... Porque a gente fica muito cansado. Aí, pede pelo WhatsApp que a gente deixa o celular perto da gente e a gente ouve, né? E mesmo assim, gente, a gente não conseguia ouvir o celular. Aí, eu falei o quê? O que que tá dando mais dinheiro? Trabalhar à noite ou a loja, né? Aí, a loja ou trabalhar à noite. Aí, a gente fez o quê? Então, vamos parar com a cafeteria. Vamos fechar, né? Por enquanto. Fechamos. E aí, a gente parou de trabalhar à noite também. Começou a trabalhar de dia e só começamos a trabalhar pra cá. E aí, as vendas diminuíram muito. E aí, os produtos da nossa loja do iFood acabou, né? Foi acabando. Alguns produtos a gente usou porque senão ia vencer, né? Catupiry, ovo. A gente compra ovo também, né? Que faz bastante coisa com ovo. Catupiry, ovo, pão de queijo também. A gente usou porque senão ia vencer. E aí, acabamos deixando pra lá a cafeteria. Só que a gente abre na hora do almoço, né? Com o Yakisoba. É na mesma loja. E aí, a gente tá querendo voltar. Mas pra voltar, tem que ter um investimento, sabe, gente? Então, a gente tá trabalhando pra isso. É com calma, né? Pacho cada vez. Como a gente tá trabalhando com os doces agora, os doces tem que sair pra rua, né? Como que a gente vai sair nesse sol, né? Não é nem saudável. Ainda mais que o Daniel tá passando mal. Então, a gente tem que usar a cabeça, né? Mesmo precisando, né? Mesmo, meu, tem que trabalhar, né? Aí, mas mesmo assim, a gente tem que ver a nossa saúde, né? Se dá ou não. E hoje não deu. Então, a gente tá aqui agoniada, agoniado mesmo, gente. agoniado. Porque não dá pra sair nesse sol e a gente precisa trabalhar. Gente, estamos indo resolver algumas coisas. A gente vai na loja de embalagem comprar a embalagem. Não vamos pra academia agora, vamos só à noite. Porque a gente vai lá em Mogi, lá no centro, lá pra comprar, vamos no mercado comprar material pra cafeteria, né? Vamos comprar café, açúcar, leite, vamos comprar também requeijão, essas coisas, sabe? E a gente tá indo lá agora. Agora, umas quatro e pouquinho, por aí. E aí, vamos lá de carro, porque vamos ter que trazer as coisas aqui dentro do carro, né? Porque se for de moto, é capaz de não caber as coisas e também o tempo tá tá nublado, gente. Não tá mais aquele solzão, parece que vai chover. Então, gente, a gente já fez a lista, né? Porque é bastante coisa que a gente tem que comprar pra gente não esquecer, né? A gente fez a lista certinho e vamos ter que ir bastante lugar. E parece que vai cair um toró, né? Né, amor? Tá feio o tempo aqui, tá bem nublado. E agora a gente tá indo no mercado aqui pertinho de casa mesmo, que tem... Tá tendo promoção de mussarela, né? A gente vai comprar quase um quilo de mussarela. Gente, chegamos aqui no mercado pra comprar mussarela, só que a gente viu que abriu uma loja de embalagem aqui na frente do mercado. Aí a gente vai dar uma passadinha lá pra ver. Ó, ali onde tá aquele... aquela placa roxa ali todo amarelo. A gente vai dar uma olhadinha lá porque parece ser bem grande. Ó, gente, tem bastante embalagenzinha aqui. Olha, amor, que legal isso daqui. R$3,45. Ó, viemos comprar isso daqui. Garrafa, saquinho pro pão. Ah, o que mais? Só essas três coisas. Essa marmita, a garrafa e o saquinho. Tá bom, então pode ser. Pro pão. Pode ser. Pega isso daqui. A garrafa, né? A garrafa tá baratinha. R$6,75. É de R$3,00 que a gente usa? E o saquinho a gente vai procurar ainda. Gente, as caixas de papelão aqui é bem mais baratinho também do que lá na loja que a gente pega, né? Mas lá a gente gosta de comprar também porque lá é... A gente já tá acostumado, né? Então aqui... Acho que aqui é mais perto também de casa. A embalagem que a gente compra também, ó, com R$25,00. Só que essa daqui é da maior que a gente compra essa daqui. Com R$20,00... Acho que é R$24,00. R$5,00. Muito bom. E aí tem essa embalagem aqui que a gente precisa, né? Que é saquinho R$3,80 com R$100,00. E a gente vai pegar um desse, ó. Tem vários tamanhos aqui, ó. Essa loja é pequenininha, gente, mas tem bastante coisa. Eu gostei dessa loja. Ó, tem até garfinho aqui, mano. Garfinho. Olha, tem as marmitinhas também. Que legal. Marmitinha pequenininha. Olha só como que é. Gostei. Olha, amor, as caixinhas, que bonitinho. As caixinhas de brigadeiro. R$0,80. Olha as aqui. Mestre com carinho. Olha o mestre. Professor, né? Eu acho. Essas daqui de... Pô, a rosa aqui, né? Uma rosa. E você põe os doces aqui. Não é caro não, ó. R$3,50. Legal. Gente, achamos forminha aqui também. R$1,30. A gente paga... Acho que é R$1,40. Só que a gente gosta daquela lá porque é por causa da qualidade, né? E as pétalas. A gente paga R$1,50. Aqui tá R$2,50. E é isso aí. A loja, olha, feita de três partes. Bem pequenininha, só que tem muita coisa aqui. Eu gostei dessa loja. Bora, amor. Chegamos aqui no mercado pra pegar a mussarela. Galera, e a mussarela tá em promoção mesmo. E a gente vai pegar um... Acho que uns 700 gramas ali na parede, ó. O preço. Vou pegar um pouco. Gente, estamos pedindo a mussarela aqui. Olha só as delícias que tem aqui. Tem bastante tipo de bolo, tem salgados ali também. Olha o tamanho desse balcão enorme, ó. Tem donuts, tem... e pão de frio também. Olha, chadas. Essa é muito boa. É o moço ali, ó. Atendeu a gente muito simpática. E a gente parou aqui na loja de cereais, né? Essa loja aqui é a nossa parceira, gente. Ela vende nossos doces aqui. O Daniel foi comprar goma de tapioca. Vai comprar só meio quilo. Aí ele desceu porque a minha porta aqui é ruim pra abrir. Aí ele mesmo que foi lá. Mais fácil, né? Chegamos aqui no atacadão e parece que tá cheio. Mas lá dentro não. Lá dentro tá vazio. Qual estacionamento que tá lotado de carro? Você pega o carrinho lá, mano? Eu sei que tem esses carros. É, deve ser o desfuncionário. Gente, a gente achou um preço bem caro. Olha só. R$1,70 a Coca de 200ml e a Zero tá R$1,35. Pra revenda eu achei caro. Mas vão ter pegado ela mesmo. E vamos ver aqui o Guaraná também, mano? Não, só vou levar quatro. E o Cheese ali? Tem o Cheese também, né? Só pra começar. Mas o Cheese não dá valor no... É. Vai só a Coca mesmo. Quatro Coca. Dá zero mesmo. R$1,35. Agora vamos pegar o açúcar, né? Pegar. Vamos ver qual que tá mais barato. Ia pegar só a Coca. Pegar o quê? R$3,65. Acho que ele daí de R$3,65 tá mais barato, mano. É, isso mesmo. R$3,65 é esse daqui, gente. O Caravelas. Vale, vale mesmo. Um só. Gente, vamos levar um desse daqui, ó. Vamos ver o preço primeiro, né? Porque a gente tá precisando. Esse daqui é bobina de saquinho. É, da gente. Aqueles saquinhos normal. Tomara que seja baratinho, né, mano? Tem que ver lá porque nesse corredor aqui não tem negócio de preço. Deve ser uns R$14,00. Ó, porque tem um preço aqui, só que é R$14,00. Esse daqui ele é mais... Ele é maior. Aí vamos levar pra ver lá do outro lado, né? Qual que é esse daí? Azul. É, vamos ter que ver lá na maquininha porque aqui não tem não tem negocinho de preço. Gente, olha essa novidade que achamos aqui. Leite em pó integral e leite em pó integral instantâneo. O que que significa instantâneo? Eu não sei, vocês sabem, gente. Se vocês souberem, deixa aí. Comentários. Ele mistura direto. Você não sabe mexer. Ele já se mistura com as mãos instantâneo. Sei lá, estranho, né? R$12,50. Vamos levar um leite em pó. Eles inventam cada coisa. Parece que eles querem enganar o cliente, né? Que nem inventaram o leite em pó. Como que é o nome daquele leite em pó lá, amor? Que tem açúcar? Desnatado? Não, não é desnatado. Gente, esqueci o nome, mas é que, tipo assim, o leite em pó tem o integral e tem o leite em pó que é o... Descafeinado. Que se você comprar ele, gente, ele tem açúcar. E ele é horrível. E a gente já comprou ele pra trabalhar, pra trabalhar. E desandou nossa receita, então... E agora eles inventaram essa de integral instantâneo. Mais essa agora. Agora a gente tem que descobrir o que é instantâneo, né? Então a gente pegou integral e integral mesmo, que a gente sabe qual que é. Espero que eles não tenham mudado, né? Agora temos que pegar a Nescau. Nossa, que caro. Vamos levar... C2, entrada de loja. C2, entrada de loja. Gente, vamos levar o pequeno mesmo. Tá R$4,97. Subiu muito o preço do Nescau, né? A gente foi levar o... Do grande diminuiu. Ah, não. Diminuiu o tamanho. É, do grande diminuiu o tamanho. Do pequeno é 200 gramas. Do grande, 370. Não é nem o dobro, né? É um pouquinho menos que o dobro. Agora bora pegar café solúvel. Café solúvel, da última vez que eu comprei, tava carinho. E agora vamos ver. Vamos ver aqui se a gente acha um preço legal. Antes eu pagava R$0,90 no saquinho, R$1,30. Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês. Quando eu abri a cafeteria, eu pagava R$0,90. R$1,30, R$1,50. No máximo, R$1,70. Eu vou mostrar pra vocês o preço agora. Eu nem sei ainda, eu vou ver. Olha só, gente. Café solúvel tem várias marcas, né? Ó, Iguaçu, Maratá. Tem essa daqui que é o brasileiro. Olha o preço, gente. R$50,00, R$8,00. Eu acho que eu vou ter que levar esse Maratá aqui. Olha, em casa tem café solúvel? Acabou, hein? É, vamos ter que levar, gente. Não tem outro jeito. Vamos ter que levar. Deixa eu ver qual que é a melhor opção aqui. A mais barata, né? Ó, gente, eu pensei em levar esse daqui, ó. Só que ele vai me render só três unidades de caputino. E aí, ó, R$8,99 eu vi que não compensa, né? Porque ainda vai leite em pó, vai açúcar. E aí tem esse daqui também de 400 gramas, só que ele tá muito caro. E aí, eu tava vendo os preços dos cafés aqui. Café solúvel. E eu achei esse daqui por R$3,49. E eu vou levar ele. Vamos, o leite aqui, ó, bem baratinho, gente. R$3,95. Vamos levar duas unidades. Agora, a gente deu uma olhada aqui nos pães de queijo. A gente usava desse daqui, só que a gente não gostava muito dele. Ele é dois quilos, ele é R$25,00. R$25,90. E aí, de grande, é o que a gente quer grande, né? De grande, só tem ele e esse daqui. Porque ele é da massa leve. Pão de queijo. Aí a gente pegou um dele, ele tá R$17,40. Só tem eles mesmo. Só os dois. Tá bom, né, mano? Vamos lá pegar a margarina agora. Gente, a gente queria levar a margarina da Qualy, só que tá muito cara, né? Então, a gente vai pegar dessa da Vigor, que tá R$5,75. É, mas eu preferi a Qualy, né? Que é é a que o pessoal mais gosta, né? Ó, ela tá R$7,69. Gente, agora vamos pegar requeijão. Né, mano? É. Requeijão. Vamos ver lá o preço dos requeijão, as opções de marca, né? Requeijão cremoso, aquele de sachê, sabe? A gente gosta da Scala, da Catupiry e da... Aquele azulzinho, como que é o nome? Danubio. Danubio, que não é requeijão, é... Esqueci o nome. Queen Cheese. Vamos lá ver o preço e as opções. Gente, analisamos bem aqui as marcas, né? E os preços também. E, gente, tá muito caro. E aí, gente, ó, o da Catupiry ele tá R$57,90 e o da Scala tá R$50,00, R$49,90. A gente gosta dele também, é muito bom. E o da Danubio não tem. Tem Queen Cheese da Catupiry também que tá R$42,00. Só que a gente não queria investir tanto assim, né? Então a gente viu esse Hebron aqui. A gente falou Lebron, né? Hebron. Ele tá R$12,39, só que ele é 400 gramas, tá na promoção. E aí tem dele esse grandão aqui. Desse grande aqui, gente, ele tá R$46,90 e ele é R$1,500. Ele tá, tipo, na mesma faixa do Catupiry e do Scala. Então quer dizer que o pessoal leva dele. A gente pegou pegou nele e a gente viu que ele é bem grosso, até mais grosso que o da Catupiry. Ele é bem grosso, gente. Então vamos levar dele, só que desse daqui que tá em promoção. Ele é 400 gramas. Aí, gente, pegamos esse daqui só pra fazer o teste, né? Conforme for saindo a gente pega do grande que o grande é quase R$50,00. Vamos fazer o teste pra ver se essa marca é boa também. Eu acho que é, porque, gente, é bem durinho. Gente, vamos levar uns abacates pra fazer vitamina, né, amor? Leva um só, né? Um de ano, né? A gente tava pensando aqui se levava polpa ou fruta, né? Porque a gente trabalhava com fruta mesmo. Banana, goiaba, né? Fazia com manga, né? Suco, suco natural. E saía bem. Só que o problema é que essas frutas estragam, né, gente? Tem que colocar no congelador e ficar armazenando. A gente tava pensando em levar a polpa. Eu não decidi ainda. O que você acha, amor? Por enquanto, eu não vou comprar a polpa, não. Só vou comprar o abacate e a banana pra fazer vitamina. Eu consigo, né? Aí, mais pra frente faz um polpa. Vamos levar desse daqui mesmo, gente. Não vamos levar polpa. E a banana não vamos levar daqui, não, que tá muito cara e tá muito madura. Ela tá R$6,00 e pouco, quase R$7,00. Aqui tanto, é mais barato. E aí, agora o Daniel tá pegando os limãozinhos ali, né? Vamos levar pra fazer suco natural. Esse tomate tá bonito, né? Bom, gente, vamos levar um tomatinho aqui. Amor, pega dois. O que você acha? Não, tá muito caro. Vamos levar um só. É, tá. Vamos levar um só. E aí, ó, tá R$8,90. Tá caro mesmo, gente, o tomate. Tá muito caro. Como a gente não vai passar na quitana, a gente vai levar daqui mesmo. Olha como tá ficando o nosso carrinho, gente. E olha o preço, ó. Um tomate deu R$2,14. Achei muito caro. Quatro limões, R$1,92. O abacate, R$2,70. Um abacate. Aí o alho que a gente pegou agora, que tá faltando em casa, R$3,90. E as outras coisas aqui. Agora eu vou ali nos frios ver se eu acho uma hortadela, né? A parte resfriada. Tomara que tenha. E com preço em conta, né? Gente, achamos aqui a hortadela. 200 gramas, R$4,89. E a da que a gente gosta mesmo, que é da Perdigão Lundo. Qual é a data, amor? Tem um pote. Foi verdade. Só que parece que tá próximo da validade. Mês 10? Dia 2 do 10. Acho que dá até lá, né? Pode. Gente, já pegamos tudo. Só vai faltar o ovo que vamos comprar amanhã no mercado que vai estar em promoção, né? E agora a gente tá indo pro caixa e depois indo pra casa. Pessoal, chegamos em casa. Vou mostrar pra vocês o que a gente comprou, né? E o total. Quanto que deu no total? Gente, a gente comprou só o que faltava mesmo, né? Que algumas coisas a gente tem em casa. O que que a gente tem em casa? Quase nada, né? Algumas embalagens só. Só que isso daqui que a gente comprou é o que a gente vai começar, né? Voltar, né? Vou mostrar pra vocês. Ó, gente. Compramos essa essa embalagem aqui, né? Que é a fininha. Que é pra mandar omelete, né? O que mais, amor? Que é pra mandar essa embalagem? Amelete, tapioca, né? Omelete, tapioca. Amelete, tapioca. As coisas que é mais larga, né? E pra mandar pão, assim, a gente tem aquelas embalagens quadradas que chamam hamburguera. Comprei essa toquinha aqui. R$1,60 com 10 toquinhas. Essa embalagem aqui que é papel, né? Pra colocar o pão. R$3,80. As garrafinhas pra colocar café, café com leite, suco. Aí tava R$6,75 com 10 unidades de 300ml. Aí eu comprei também café, açúcar, café solúvel, leite em pó. Esses saquinhos aqui, porque a gente usa bastante dele. Esse saquinho a gente usa pra separar as coisas pra colocar no freezer e pra enrolar massa de brigadeiro. Esse saquinho aqui a gente usa pra bastante coisa. Pra falar a verdade, gente. A gente usa até pra colocar carne, sabe? Dividir as carnes. dois leites. Aí eu comprei essas coisas aqui, que foi a goma de tapioca, R$5,24. Limão, abacate, alho, tomate. E aqui tem nescau, quatro coquinhas, né? Pra colocar já no delivery. Uma margarina pra fazer os lanches, né? Apresuntado, presunto e mussarela. Tudo isso daqui, gente, eu acho que deu mais ou menos uns R$200. E aí, como eu falei pra vocês que a gente tem algumas coisas aqui, o que a gente tem que a gente vai usar de casa vai ser sacola, né? Que a gente tem sacolinhas aqui que já a gente tem um fardinho de sacola. E a gente tinha comprado faz tempo, tá guardado. O que mais? Hamburgueiras, hamburgueiras a gente tem em dez unidades. Tem mais algumas garrafas aqui em casa. Frango, porque a gente usa no tapioca. Pão com frango também, né, amor? Ah, é? Faltou pão de queijo. Vou mostrar pra vocês o pão de queijo, gente. Frango, que a gente já tem aqui em casa e pouca coisa. A gente comprou mais o grosso mesmo que faltava. E essas coisas aqui, gente, eu só vou usar pra trabalhar. Então, eu não vou nem... Tipo assim, vou abrir esse café, não vou colocar no meu pote de café, vou deixar nesse saquinho até eu comprar um pote pra ele pra não misturar com coisas pessoais, né? Porque senão a gente não sabe quando acaba, quando a gente usa o do trabalho, né? Então, a gente tem que deixar certinho pra saber se tá entrando lucro ou não. Fazer as contas certinho também, colocar no papel. Toquinha, porque a gente usa toquinha, né, pra trabalhar. Tem que usar toquinha se não cai cabelo. E é isso daí, gente. Só compramos um básico mesmo. Vocês viram aí que eu comprei um tomate. Por quê que eu comprei um tomate? Porque o tomate tava muito caro, nove reais o quilo. E aí, um tomate deu dois e quatorze. E como eu não sei como que vai sair os pedidos, então eu vou comprar um acabando, ou estando perto de acabar, eu vou lá na quitanda. Aqui na esquina de casa tem uma quitanda também. Compro outro e vai sendo assim, aos poucos. Coca também eu comprei pouca unidade, porque Coca de manhã quase não sai, né? A gente vai deixar mais pra... Porque tem gente que gosta de tomar Coca de manhã. E a gente vai... E Coca não estraga, né, gente? Deixa na geladeira, geladinho. Deixa ali na loja pra vender que uma hora ou outra sai. E é isso daí, gente. Deixa aí nos comentários se você achou caro, se você achou barato. Eu achei que tava preço em conta, né? Porque eu comprei quase um quilo de mussarela, 700 gramas. Comprei bastante coisa também. Comprei pão de queijo. Vou mostrar pra vocês pão de queijo. Vamos testar essa marca aqui. Porque essa marca aqui a gente só usa... Só usamos ela de massa de pastel, né? E ele é do pão de queijo maiorzinho. R$17,00 tava esse pão de queijo. R$17,40. Então é isso aí, gente. Gente, eu esqueci de mostrar o que a gente comprou. Essa mortadela aqui e o requeijão também, né? Esse requeijão aqui bem cremoso. Espero que seja gostoso. Tava na geladeira, o Daniel já tinha guardado já. Gente, vamos fazer um lanchinho aqui pra gente. Presumo, queijo, pão. E o Daniel vai... A gente comprou um suco, né, de uva, que vamos tomar com ele mesmo. A Daniel vai pôr gelo ali porque ele não tá muito gelado. Olha que delícia. Vocês gostam de misto quente? Aqui em casa a gente gosta muito. Olha que delícia. Gordinha queimada. Eu gosto com presunto meio tostadinho. A Daniel vai pôr gelo ali Agora eu me pôr. Sobte campeões que não comprado 真的很 Legendas por TIAGO ANDERSON